Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchugo, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, vídeo de hoje a gente tá indo lá conhecer um pouco a cidade e também conhecer o símbolo aquele de Hollywood, sabe aquele letreiro de Hollywood gigante que por incrível que pareça tem gente que pensa que, nossa, que dá pra ver que tem que ir subir a montanha porque é em cima de uma montanha, né? Tipo, aqui na Califórnia tem muita montanha e tem gente que pensa, nossa, tem que subir lá em cima da montanha, não sei o que, pra enxergar mas galera, eu tô caminhando agora em direção a Hollywood, tipo, esse símbolo ele fica depois, né? Esse letreiro ele fica depois de Hollywood e eu tô caminhando em direção a Hollywood e deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que eu já consigo enxergar daqui de onde eu tô. Olha lá galera, olha isso, a cidade aqui ela é muito plana e ao mesmo tempo ela tem essas montanhas então, por exemplo, tá aqui, eu já enxergo o símbolo de Hollywood lá, ó, tá vendo? Olha lá que top galera, lógico, se eu quiser chegar mais perto, é lógico que eu vou ter que subir um pouco lá a montanha, né? Pra chegar mais perto, tirar aquela fotinho padrão lá e vamos ver o quanto que tem que subir pra poder tirar uma boa foto, né? A gente vai experimentar hoje, tô caminhando aqui no bairro que eu tô e a gente tá indo em direção a Hollywood, que é o próximo bairro e depois desse bairro, pra lá atrás, atrás de Hollywood, tem esse símbolo, né? Esse letreiro de Hollywood que é muito famoso. Pra lá então se aventurar comigo um pouco, conhecer os bairros aqui e ir até o símbolo de Hollywood, que essa vai ser a intenção desse vídeo de hoje pra mostrar pra vocês esse caminho de ir até lá o símbolo e, bom, e ver como é que é também lá, né? Que eu tô conhecendo também, galera, tô conhecendo, não sei se tem que subir muito, se não tem. Bom, galera, então já troquei aqui de câmera, já tô usando a GoPro agora porque a gente vai seguir a caminhada, né? Então vou mostrar pra vocês, eu acabei de fazer um vídeo caminhando aqui por toda Hollywood que é o bairro que eu tô aqui agora, nesse exato momento, né? Então tô caminhando, né? Que tem a Calçada da Fama, que tem o Museu de Cera, um monte de outra coisa e, bom, é o seguinte, agora eu tenho que caminhar simplesmente, olha isso aqui, velho quase duas horas, praticamente duas horas pra subir lá no símbolo de Hollywood então por isso que eu até troquei de câmera porque essa câmera aqui é mais de ação, né? Então agora acho que a gente vai ter uma boa aventura subindo até lá Passei no mercadinho aqui, ó, pra comprar uma água só pra garantir que eu não vou passar mal nessa caminhada de duas horas e bora seguir agora pra caminhada Pessoal, galera, a gente consegue perceber que o bairro aqui, eu tô na parte de baixo ainda, né? Da montanha, na verdade, eu nem cheguei na montanha ainda mas dá pra perceber que o bairro aqui é bem nobre, galera pelo que dá pra ver, assim, as casas aqui, sabe? Ah, galera, é bom eu falar, né? Que eu tô fazendo isso, indo caminhando até lá porque eu quero conhecer, tipo, o bairro, quero ver as casas ver tudo como que é, sabe? Mas poderia também pegar um Uber até lá até a beira da subida, sabe? Até a beira da montanha lógico que não dá pra pegar o Uber até lá em cima de qualquer jeito tem que fazer tem que caminhar pra ir até lá em cima mas dá pra pegar um Uber até a beira do negócio lá e deve ficar uns 20 dólares, mais ou menos porque não é tão longe Galera, acabei de entrar como se fosse num parque aqui que chama Griffith Park é um parque, na verdade, né? E, bom, aí agora eu acho que começa a caminhada de verdade, né? pra subir então agora começa a subida, né? Agora vai ficando mais cansativo de chegar lá Galera, cheguei e achei uma localização então até o símbolo de Hollywood, mais ou menos vai dar 1.9 eu não sei qual dos dois é se é o primeiro aqui, esse símbolo aqui ou se é esse de baixo então, mas um é 1.9 e o outro é 2.3 então, basicamente, umas duas milhas isso dá um pouco mais de... não sei quantos quilômetros mas eu vou colocar aqui pra vocês, ó então, bora lá aqui é a última parada onde pode subir carro então, só pode subir até aqui, ó depois, ali na frente, ó já tá fechado pra carro ou bicicleta não pode entrar nem de bicicleta aqui aqui a gente tá começando a subir bora lá nossa, eu tô me sentindo quando eu... igual quando eu tava no exército, velho olha isso era só morro e não via ninguém olha isso aqui, cara mas vocês não tem noção do quão relaxante é fazer uma caminhada assim sozinho, no meio da natureza, velho galera, sério é... se posso dar uma dica pra vocês se forem fazer isso compra água, velho isso aqui vai ser... nossa, a melhor coisa que eu fiz, mano olha aqui a vista ah, galera, mais ou menos uns 35 minutos já subindo e agora já tá... nossa, velho o sol tá muito forte eu fico pensando quanto que não vale essa foto lá, né no símbolo de Hollywood no letreiro de Hollywood mas é muito mais do que a foto, galera que eu tava pensando aqui filosofando a gente vai subindo e vai filosofando, né ah, velho é uma coisa muito mais mental de você esvaziar a cabeça sabe? tá conhecendo um lugar novo e... tá fazendo uma coisa nova pela primeira vez mas, velho é muito bonito também olha isso aqui a gente já tá bem no alto, galera e eu já vi gente que tava subindo aqui tava na minha frente não chegou a subir até lá em cima e desistiu começou a descer e a gente continua aqui mais ou menos um quilômetro pra chegar mas olha que bonita vista já daqui dá pra ver toda a cidade de Los Angeles lá, cara olha isso nossa, muito bonito, galera tá muito top subir aqui o ruim depois vai ser descer, né ah, galera tamo quase ah, olha lá pra nossa esquerda o que a gente já consegue ver já tá lá o símbolo, velho não sei se vocês conseguem ver bem daí mas tamo quase, galera tamo quase bom, galera então chegamos aqui esse é o mais perto que a gente consegue chegar do letreiro de Hollywood e aqui é a famosa foto, né que tira com o símbolo de Hollywood no fundo é exatamente aqui, galera exatamente aqui, tá então vai lá também no meu Instagram pra ver essa foto que eu tirei já deixa um comentário lá falando que vem pelo vídeo e galera olha só o que eu tô vendo aqui que tem umas casas aqui embaixo, mano olha isso imagina quanto que não deve custar uma casa aqui, velho tipo assim no alto da do negócio de Hollywood, velho olha isso tem umas casas aqui, velho que top, mano umas mansões, na verdade, né olha isso, mano e pra lá a gente consegue ver toda a losanha que top, mano muito legal bom, galera é basicamente isso foi quase duas horas de caminhada e vale a pena, cara vale a pena você vai relaxando você vai pensando na vida vai pensando em um monte de coisa e chega aqui tira aquela fotinho é muito top, velho muito top espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti caminhar fazer essa aventura subir até aqui o símbolo de Hollywood e, bom é isso continuamos aqui em Los Angeles gravando mais uns vídeos pra vocês mostrando mais algumas coisas tô cansado vou tomar um pouquinho de água sobrou bem pouquinho de água então, ó traz uma água grande e venta bastante aqui o bom é que tá calor então com ventinho pelo menos dá uma resfriada é isso, galera tamo junto muito obrigado por acompanhar mais uma aventura aí comigo pode ficar bem nice valeu agora tem que descer, né eu acho que a descida é um pouco mais rápido, né porque vai descendo então já vai no pique e aí vai descendo acho que dá menos de de duas horas pra descer, né bora que assim eu acho que está hum todo que assim é é